Muito bem pessoal, professor Euripse aqui da língua inglesa. Então hoje nós vamos apresentar o volume 2 da língua inglesa, já que você está aí na sua quarentena. Então nós preparamos uma aula aqui muito legal para você do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, para que você possa desfrutar da nossa matéria. Então a nossa aula vai ficar disponível no meu canal do YouTube, você pode baixar e a qualquer momento que você quiser rever as aulas, basta entrar lá no canal, observar e fazer as suas atividades. Então na nossa primeira atividade aqui, você está vendo que nós temos um texto, e esse texto aqui eu vou disponibilizar para você a leitura dele tudo, primeiro no inglês, e em seguida nós faremos a leitura para a língua portuguesa, para a gente poder entender isso, tá certo pessoal? Como que funciona? Você tem a liberdade de fazer a sua tradução livre, lembrando que a tradução literal é aquela tradução conforme está escrito. E nem sempre quando você faz uma tradução literal da língua inglesa para a língua portuguesa, às vezes você pode se confundir os adjetivos, substantivos, principalmente os verbos aí. Tá bom galera? Então vamos prestar atenção agora na nossa primeira demanda aqui, que é o texto, tá certo? Falado aí por uma pessoa nativa da língua inglesa. Então bora lá ouvir, depois a gente entra com a nossa tradução. Então vamos ouvir agora. 2020 Olimpics Cancelled If Coronavirus Pandemic Extends Into Next Year, Tokyo Games Chiefs Says, by Dan Kansian on April 28, 20 at 4.27 am. The Tokyo 2020 Olimpics Games will be cancelled if the coronavirus pandemic extends into next year, the president of the organizing committee said Tuesday. Speaking to Japan's NEC in Sports Daily, Yoshiro Mori described COVID-19 as fighting an invisible enemy and admitted the International Olympic Committee, IOC, and Tokyo organizers could not afford another postponement. In that case, it's cancelled, Mori said when asked whether the games could be delayed by a further 12 months, should coronavirus still be a threat next year. Originally scheduled to be held in Tokyo between July 24 and August 9 this year, the games will instead take place from July 23 to August 8, 2021. With the exception of the two world wars, the Olympics have never been cancelled or postponed since they began in their modern guise in 1896. Então, pessoal, vamos agora aqui com a nossa tradução, né? Aqui diz o seguinte, Jogos Olímpicos cancelados por causa do coronavírus poderá continuar no próximo ano, diz o... como é que chama? Diz o chefe, né? Diz o chefe. Então vamos lá com a nossa tradução. Aqui diz o seguinte, Primeiro, quem que tá escrevendo essa notícia? Dan Kassian, que dia que ele escreveu isso? 28 de 4 de 2020, às 4h27. Pode ser do período da tarde, né? Então vamos lá. Continuando aqui, Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 serão cancelados ou foram cancelados, né? Se a pandemia de coronavírus se estender até o próximo ano, disse terça-feira o presidente do comitê organizador. Tá meio desencontrado essas datas aqui, mas vamos lá. Em declarações ao diário Mikann Esportes do Japão, Yoshiro Mori descreveu o Covid-19 como combatendo o inimigo invisível e admitiu o comitê olímpico internacional, que é o COI, e os organizadores do Tóquio, né? De Tóquio, não deverão postergar outro diamento. Então, às vezes, eles não vão querer, né? Adiantar ou vão querer deixar com que o adiamento se demande, né? Continue eternamente. Então vamos lá. Nesse caso, foi cancelado. Então ele tá dizendo que foi cancelado. Então foi cancelado em 2020. Disse Mori ou Mori, não sei. Quando perguntado se os jogos poderiam ser adiados por mais 12 meses, então ele deve estar se referindo agora pra 2021, né? Se o coronavírus ainda seria uma ameaça no próximo ano. Aí dá uma quebra, porque deve ter pego essa notícia uma outra parte. Continuando aqui. Originalmente, programado para ser realizado em Tóquio, entre 24 de julho e 9 de agosto desse ano, de 2020, os jogos ocorrerão de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Então já jogaram e saí lá pra 2021, tá? Continuando. Com exceção das duas guerras mundiais, as Olimpíadas nunca foram canceladas. Então, com exceção dessas duas guerras, né? Nunca tinham sido canceladas. Ou adiadas desde que começaram em suas formas modernas em 1896, tá bom? Esse material é da revista americana Newsweek, tá? Tá disponível aí no link do site dele, só que eu tentei procurar lá, não achei, viu pessoal? Tá certo? Então tiraram esse aí no dia 2 de maio de 2020. Tranquilo? Fiz aqui a minha tradução livre. Desculpa as minhas gagueiras aí, porque na hora da leitura a gente tem que... O cérebro tem que funcionar como inglês. Tá bom, galera? Então vamos aí agora continuar as nossas aulas. Perfeito, então pessoal, já que vocês ouviram aí, né? A primeira versão na língua inglesa e a segunda foi aquela tradução livre que nós falamos por vocês, tá bom? Aí nós vamos entrar aqui agora, galera, com relação aos exercícios. Então bora lá, né? Vamos começar. No item 1 aqui, ele pergunta pra você o seguinte. Qual o tema do texto? Tá certo? Então pessoal, qual o tema do texto? Então vamos lá. Pessoal, tópico frasal, ou seja, é o assunto principal. Envolve o quê? Observem o título, tá? Observem o título e o primeiro parágrafo. Então você vai observar aqui o título, tá bom? Tá aqui o título. Aí você vai perceber também aqui no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo aqui, essa parte. E você pode identificar entre essas duas partes o tópico frasal, tá certo? Ou seja, o assunto do momento que ele tá perguntando pra você aqui, que é o tema, tá bom? E aí você vai colocar aqui qual que é o tema do texto, tá bom? Tá muito explícito aqui, não tá não, galera? Pelo título aqui você já percebe, tá? Então vamos lá. Continuando... Opa! Dá umas falhas aqui, né? Continuando agora com o exercício número 2, Ele pergunta assim... Desculpa aí que eu falo demais, né? Tô falando muitas aulas. Então vamos lá. Sabendo que Newsweek é uma das maiores revistas semanais dos Estados Unidos, qual o gênero deste texto? Qual a principal função comunicativa dele? Então, aqui ó. Aqui ele diz pra você, ó. Matéria da revista americana Newsweek. Então quando ele pergunta assim... Origem, quem formulou a matéria, quem publicou a matéria, tá bom? É diferente quando fala assim, ó. Quem escreveu a matéria? Quem escreveu foi essa pessoa aqui, ó. Dan Kantzian. Acho que é assim que pronuncia, né? Beleza? Então vamos lá. Continuando. Na número 2 aqui, pessoal. Ele pergunta, ele quer saber de você qual que é a principal função comunicativa dele e qual o gênero deste texto. Tá certo? Então, gênero. O que você acha que é um gênero? Você tem um gênero que vai passar a informação, né? Um gênero que vai dar essa informação. Será que é notícia? E, ó, já tô dando quase a dica, né? Será que é notícia? E qual que é a função desse gênero? Já falei anteriormente, né? Qual que é a função do gênero? Geralmente ele vai noticiar. Geralmente ele vai passar uma informação. Tá certo, pessoal? Então prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Leem tudo primeiro, tá? Ou voltem aí o vídeo, ouçam. Se quiserem pegar a parte da tradução também, você pode fazer, tá? Seguindo aqui, número 3. Ah, essa aqui é a mais fácil, né? Quem escreveu o texto? Presta atenção. Não tem nada a ver a matéria publicada. Quem publicou tá aqui. Quem escreveu o texto? Hã? Tá difícil pra vocês? Ó, beleza? Então é só você poder já colocar a sua respostazinha aqui, ó. Número 4. Qual a data da publicação do texto? Galera, a data da publicação do texto tá aqui também, ó. Tá por aqui em algum lugar, tá? Basta você dar uma paradinha, olhar. Ah, aí tem gente que vai pegar. Aí vai pegar isso aqui, ó. Between, July, 24, aí vai embora, né? Tem que ler o texto pra você poder... Desculpa. Pra você poder compreender o que tá sendo pedido aqui, tá? A compreensão é quando você vai tirar o que tá lá do texto. Não vai enrolar, não. Tá bom? Número 4, né? Qual a data de publicação do texto? Já falei. Então tá fácil lá, vocês vão achar. Tô repetindo aqui à toa. Vamos lá. Número 5. Número 5. Quais informações são dadas a respeito dos Jogos Olímpicos de 2020? Olha, quais informações são dadas a respeito dos Jogos Olímpicos de 2020? Ele não foi específico aqui na pergunta, né? Ele foi uma pergunta bem aberta. Tá muito genérica. Tá certo? E aí você tem que ler o texto pra você saber colocar essa... Pra você poder responder. Seria o cancelamento da data programada ou uma nova data, né? Que poderá ocorrer entre julho e agosto? Bom, aí é que tá. Se houve adiamento, se houve o cancelamento, e esse adiamento, né? Ele pode ser prorrogado por mais 12 meses. Se esse cancelamento pra 2020, se 2021 vai ter outro cancelamento. Então, tô te dando aqui umas dicas pra você já começar a formular as suas ideias aí. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguindo aqui, ó. Número 6. Número 6. Quando os Jogos aconteceriam? E quando eles estão previstos a acontecer? Galera, é... Tudo está no texto. Bastou você ler ou ouvir, tá lá no texto, tá bom? O que significa isso? É a parte programada, né? Ou seja, aquilo que vai ser realizado em Tóquio. Quais são as datas ali, hein? Será que tá em julho? Será que vai pra 2021? Como é que é isso? Ele tá praticamente dando uma resposta aqui também, ó. Com relação ao número 5. Foi o que eu falei pra você. Tá muito aberto, né? Os dois aqui estão muito similares, tá bom? Seguindo aqui, o número 7. Número 7. Quais são as condições pra eles acontecerem em 2021? Bom, ele já tá dando a resposta também, né? Olha lá, pessoal. Número 7. Quais são as condições? Aí ele vai dizer o seguinte. Seria uma alteração por causa do Covid-19? E que talvez, até lá, em 2021, acredita-se, entre aspas, que tudo estará normalizado? Que todos nós estaremos sãos? Aqui, com relação a esse problema da pandemia, o que vocês acham? Tá lá no texto também, tá bom? Você vai dar uma olhadinha, vai verificar, tá certo? Pra ver se é isso mesmo. Número 8. Número 8. Como o Covid-19 é considerado por Yoshiro Mori? Ou Mori, né? Acho que é isso. Bom, esse parece que é um dos coordenadores dos Jogos Olímpicos, ele tá dizendo pra você, ou ele vai informar pra você, como é que o Covid-19 tá sendo visto por ele. Tá certo? Como é que o Covid-19 tá sendo visto por ele. Tem lá algumas respostas, né? Tem lá algumas respostas. Seria aquela frase que ele disse, combatendo o inimigo invisível. Como é que ele tá vendo isso, hein? Aí você tem que formular uma resposta legal aí. Beleza? Bom, número 9. Número 9. Olha lá. Quais as outras vezes em que os Jogos Olímpicos foram cancelados ou adiados? Bom, pessoal. Aí, você vai ver que quase no finalzinho, nós tivemos o quê aí? Nós tivemos quantas guerras mundiais, né? E agora nós estamos tendo o quê nesse momento? A grande maioria dos espetáculos esportivos, né? O automobilístico, o futebol e as Olimpíadas, que é a principal, foram adiados ou cancelados. Tá certo? Aí você vai definir isso aí. Beleza? Bom, pessoal. Agora é o seguinte. Nós vamos para a atividade 2. Tá certo? Nós vamos aqui ver para a atividade 2. E ele já fala logo, ó. Observe a imagem e responda em português. Então, você vai responder em português. Ah, professor, mas a pergunta está no inglês. Ah, que legal, hein? Se aqui está tudo no inglês, o que a gente pode fazer? Né? Aqui, ó. A número 1, pessoal, só para ajudar vocês. De leve, tá? De leve. Parece que é uma pergunta, parece que é uma pergunta, né? Dizendo quando foram esses últimos Jogos Olímpicos. Onde que foi esses jogos? Anteriormente a Tóquio, esses jogos foram aonde? Pronto. Tá lá. Tô ajudando. Número 2. No número 2 aqui, pessoal, tem uma outra pergunta, né? Ele está perguntando mais ou menos assim. Onde serão os próximos Jogos Olímpicos? Será isso? Né? Bom, se ele está falando de Tóquio, então você já tem que pensar além de Tóquio. Tá certo? Aí você tem que pesquisar na internet. Número 3. Pessoal, o número 3, ele fala com relação ao símbolo de todas aquelas argolas lá, né? As cores que tem aqui, ó. É verde, acho que é amarelo, preto, um verde mais escuro e o vermelho. Então, o que significa essa simbologia aí, né? O que significa? Como que você pode ver na figura isso? Você sabe o que representa essas cores? Então, você vai fazer uma pesquisa e vai observar isso aí, beleza? A última parte aqui, ó. O que ele está querendo dizer aqui, professor? Você tem toda a liberdade para buscar a sua interpretação e você tem a liberdade para buscar também a sua condição de fazer o quê? A tradução livre, tá bom? Lembrando, não faça a sua tradução literal, senão você vai ficar todo enrolado. Aqui ele deve estar perguntando o seguinte. Uma opinião, que no caso é a sua opinião, né? Nesse caso aí. Os Jogos Olímpicos, vamos dizer assim, podem ser bons para a economia, quem está fazendo os Jogos Olímpicos? Tivemos na Espanha, né? Cresceu. Los Angeles também. Eu acho que teve na Rússia, há muito tempo atrás. Todas as cidades que praticaram os esportes, principalmente Olímpicos, eles tiveram um upgrade, eles cresceram, né? O país com a cidade cresceu junto. E o Brasil? O Brasil cresceu com as Olimpíadas do Rio de Janeiro, não é verdade? Mas você acha que em Tóquio, a cidade de Tóquio, como o Japão já é um país extremamente avançado, será que eles vão crescer mais? Será que eles vão evoluir mais do que eles já são? Então, aí é uma resposta pessoal, tá bom, pessoal? Aí ficamos por aqui, tá certo? Ficamos por aqui com a nossa aula. Ela foi mais a questão de compreensão textual. E nessa compreensão textual, você vai buscar aqui, que está no texto. Essa outra parte da atividade 2, ela foi muito voltada para a interpretação. Então, é aquilo que você traz de conhecimento do mundo. Olha, eu sempre falo isso para vocês. Se você fica imbuído só de assistir coisas que não trazem informações, ó, não trazem informações, aí você tem que sair correndo atrás dos colegas para tentar fazer os seus exercícios. Vai que esse colega erra, né? Então, você tem que buscar as informações das fontes seguras. Tá bom, pessoal? Você tem a liberdade de buscar aí na internet. Então, fica um abração do professor Eurips aqui, tá? Até a próxima aula que a gente vai elaborar para vocês na semana 2. Um abração e estou com muitas saudades. Um abraço.